Desacreditou, ladrão, essa foi a pior coisa que cê fez na sua vida Cuidado com quem você desverece, pois é o teste onde se conhece quem corre certo na subida Para que tá feio, de onde veio eu nunca fui Cês quer pagar de quebra, não é que é vaso ruim Rompendo várias regras na revolta que só flui Piso fofo nessas merda, vê se o cash nós possui Noroeste side, tv site, conectividade, tamo pronto para o fight Vai! Tá bom, grita, sangue! Sangue! E aí tio? Delta 11 tá em casa, família vem Uou! 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 Vai se tá na casa! Fala a recepção aí rapaziada Aê! A bebedruz caminhoneiro, mas a esse é chacota Entende no bagulho, mano, essa é a parada Porque cê fica até tristinho que eu venho fazendo meus versos Mano, tá caindo e me intercalada Mas calma, sem maldade, eu vou falar pra tu Se segue o caminhão, esse é de dois baús Aê! Tá vendo como eu faço? Por isso que eu já falo no bag, mano, que é um estardalhaço Porque sem maldade a trajetória Se esse é dois baús, sem maldade é caminhãozinho de pipoca Aê! Sem maldade se acostuma Se a pipoca é comida ou seu visão de pão puma Aê! Na moral, na moral, na moral, na moral Mas pipoca é muito bom, por isso eu não me queixo Caminhão de pipoca e dois paus, só que você saiu do eixo Aê! Demorou, pode ir pra irmão Fazendo um freestyle, é sem contradição Caminhoneiro, avenida, demorou, vou argumentar Exceção de post-line, eu vou te quebrar sem parar Aê! Demorou, vou rimando por estágio Mas isso é sem amor, então não vou cobrar pedágio Até porque, mano, eu não tô à toa Isso é freestyle de coração, só vou cobrar uma cima boa Mas cê não consegue, mano Agora é o Izmirilho, ele é caminhão de pipoca E na batalha eu sei que cê deu milho Sabe por que? Agora cê vens Quem nasceu em veco, mano, nunca será Mercedes-Benz Bem assim eu vou chegando na rima Agora eu espeto, Gepeto, te mato O corpo dos dois no carreto É bem assim, então agora eu seguro o caminhoneiro Pelo menos eu luto pro meu futuro Coisa que cê não faz, cê é corruptor Então eu chego de um jeito, abri o pitô Cê não consegue ver, então agora Não é pipoca, é pipoca que cê morre Então agora, bruto rap e pro mota E ó, ó, virou O Izzy tá na casa Demorou Mas cê não consegue então A rima pra você não é viagem Eu te mato já que é caminhão Não passa na pedagem Então agora eu passo, esse é o estágio E é pedagem, mano Cê não ganha batalha nem com pedágio É bem assim A rima esse é sequela, pedágio Tô vendo sua passagem, ela já cancela Cê não entendeu e a gente vai fazendo pra falar Pedágio, então suas ideias erradas eu vou cobrar E cê não consegue que é na moral Ideia errada eu cobro dele, mano E mato igual cobra coral Aê, 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 aê Na moral, você falou de pedágio é mó bobo E mano mal desse jeito, acho que cê precisa de um pedagogô Aê, do rap é tranquilão na disciplina Fazendo um freestyle, isso aqui que é chacina Até porque truta é rima Não erre, na verdade pode parar É BR, cês tem DR É a Mercedes-Benz, eu vou além Só que quem se contenta com o Fusca Não faz rap, é a Mercedes-Benz Aê, isso é rima Falo pra plateia Já que é questão de carro, vamos mostrar umas ideias Puta que é o pariu Aê, aê, aê Se é Mercedes-Benz, tá ligado, essa é a parada Mão pro alto, porque hoje eu tiro as duas poucas vaga Aê, tá vendo como é que eu já faço estradalhaço Sem maldade é rima no compasso Porque sem maldade eu não me engano Não ganha tudo o rap do Mota É a Rasputia e o Nightbeat franco Aê, tá vendo como é que eu faço na sessão Por isso eu vou explicando, é muita improvisação Sem maldade mano, eu te explico no sapatinho Ou é a mamas por cento, esse daqui é o Gominho É o seguinte rapaziada Vocês vão escolher os dois melhores Pra fazer mais um hardzinho de bate em volta Cremoso, certo? Daquele jeito Por ordem de rima, você começou né Barulho para as rimas do Kicks Do Rap Mota O Rap você já foi melhor que os dois Então vamos aqui Pra decidir Giggs Mota Mãos para o Giggs Quem gostou das rimas do Giggs Erga, mãos para os Giggs Mãos para o Mota Quem gostou das rimas do Mota Deu Mota Então é do Rap e Mota, certo? Go, go, go Aê, na moral, na moral Aê, aê, é pique filme assim Falou de rasputia, só que agora eu vou pro debate Esse aqui tá gordão, tirou feras na fábrica de chocolate Só que eu vou entrar no clima Só que eu vou entrar no clima Isso é freestyle e minha mente é a fantástica fábrica de fazer rima Não é fantástica fábrica de fazer rima Agora cada um vê Que minha rima é a fantástica fábrica de cadaver Cê não consegue, então eu vou até o fim E então não fui pra chocolate E o Willy Wonka não foi baio pra mim Demorei, mas eu dou trabalho Fábrica de cadaver, tenho caixão pra caralho Aê, só que eu vou na batida Eu aprendi que isso daqui é pouco Pra quem tem língua comprida Osso demais, então eu vi Caixão pra caralho Quantos caralho enterra aí? Não sei, então agora A princesa é grande caralho Sem enterrar aí Eu enterrado igual lembrou o James Aê, 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 aê É mesmo o James Essas rimas zoadas eu não mereço Não enterro o caralho É cada hit que é um arremesso Aê, só de pau moleque É sem auxílio Só que hoje é três pontos Eu cortei seu supercilho Mas cê não consegue, mano Rima em festa Te mato que você não ganha Tipo em festa Sabe por quê? Você não passa de um besta Já que é basquete Eu te ganho na terça e na sexta Demorou Mas cê tá fudido Na terça e na sexta Sua rima não tem sentido Aê, demorou Eu já disparo É sexto sentido Demi Silvio Eu já tô sentindo o faro Mas cê não chega na moral Não tem sexto sentido Eu faço sentido Sempre pro marechal Chego assim então Que é demorou Não é griot sentido Ao marechal Mas cê termina com grito Palmas Palmas e mais palmas Palmas família Vamos lá Pra um só Com muita força Barulho pra quem gostou Da cima toda Do rap Mota Confirmando Do rap Mota Mãos para quem gostou Das rimas do rap Por favor Que o menino pediu Mãos para quem gostou Das rimas do moda É isso Moda Próxima fase Próxima fase